Documentário 2019 Oferecimento Projeto SOS Sistema Ômega CISO O seu canal no Youtube Tsunamis que suprime nossos melhores sistemas de defesa A escala de destruição foi absoluta Vulcões que matam milhões Não queira ser pego num desses fluxos Você é simultaneamente queimado, sufocado e surrado até a morte Terremotos que expõem os segredos internos do planeta E doenças que levam a humanidade à extinção Só uma olhada e o médico disse Você está com a peste bubônica Mas, quais catástrofes exerceram o maior impacto? Vamos revelar os dez maiores desastres naturais que mudaram o mundo Um desastre natural Momento em que a força da natureza vai de encontro à humanidade com resultados trágicos Juntamente com alguns dos maiores especialistas do mundo Fizemos uma lista dos dez desastres mais devastadores de todos os tempos Desastres são classificados pela magnitude Pelo legado Pelo número de mortes E pelos custos econômicos dos estragos que causam O primeiro da lista É a implacável temporada de tornados de 2011 Eleita sem dúvidas pela meteorologista Karen Koshiba Primavera na região central dos Estados Unidos Tornado no solo de Astola, Texas Uma vasta região do Texas As pradarias canadenses se transformam em corredor de passagem de tornados Não pare, continue andando Saia já daqui Esta parte do mundo está acostumada a ciclones Mas a manifestação de 2011 surpreende Minha nossa Dava para ouvir a casa se partindo A madeira, as paredes Minha esposa teve que se segurar em um dos camos Para não ser tragada a escada abaixo Olha Destruição Temporada de tornados nos Estados Unidos 2011 Registro dados de tornados há mais de sete anos E não vi nada como a temporada de tornados de 2011 Especialistas em clima como Karen Estão começando a entender como um tornado se forma Sabemos o que é preciso para formar as tempestades que produzem tornados São necessários principalmente três ingredientes Em primeiro lugar, uma massa de ar muito instável Também um cisalhamento do vento Ou seja, vários redemoinhos altos na atmosfera E em terceiro é preciso um gatilho Algo que inicie essas tempestades Em 2011, os três fatores se unem Para criar um perfeito celeiro de tornados No início de abril, um sistema frontal imenso se forma A sudeste dos Estados Unidos Produzindo uma série de ciclones Uma pequena porcentagem era violenta Mas eram muitos Infelizmente, em 2011 Os tornados violentos assolaram cidades grandes E foi aí que tivemos as maiores adversidades Com mortos e feridos 25 de abril Início de uma sequência de tempestades Que gerarão 343 tornados em menos de uma semana Matando 321 pessoas Uma das manifestações mais fatais da história dos Estados Unidos Uma manifestação colossal de tornados Provavelmente é pior que se pode ter Em 27 de abril Um tornado impetuoso Arrasa Tuscaloosa, Alabama Um tornado grande e violento Se aproxima do centro de Tuscaloosa Vá para um local seguro imediatamente A velocidade do vento De aproximadamente 300 km por hora Faz 65 mortos A destruição em alguns casos Foi total e completa Após os terríveis eventos de abril de 2011 Maio começou misteriosamente sossegado Até 22 de maio Quando um tornado gigante se forma Em seu caminho Joplin, Missouri Minha filha veio do quarto dizendo A mãe da minha amiga falou de um tornado Temos que nos proteger O morador de Joplin Tim Bartle Cresceu no corredor dos tornados Mas até mesmo ele É pego de surpresa Pela violência da tempestade Em minutos Sirenes começaram a soar Está chegando aqui Liguem as sirenes Estou avisando O tornado passa arrasando Os bairros da sudoeste de Joplin Não pare Não importa o que aconteça Continue andando Restando poucos segundos Tim Bartle e sua família se abrigam Quando fui descer para o porão O canto da cozinha estava se partindo Entre aqui Entre no banheiro No banheiro Vamos Dava para ouvir o som As pessoas diziam que parecia uma locomotiva Parecia uma dúzia Entravam escombros Pedaços de madeira Lama Barro Chuva Vidro Pedras E tijolos Pela porta E passavam por nós E aí percebi que o tornado Estava bem em cima da gente Dava para ouvir a casa se partindo Pensei que não havia nada Entre nós e o tornado Apenas dois centímetros Da madeira do chão E claro Minha família estava chorando Historicamente Amo vocês Amo todos vocês Amo vocês Intensos movimentos ascendentes Levantam todo tipo de escombro Casas e carros Criando um ambiente muito perigoso Escuro e volátil Os tornados são uma das forças Da natureza mais devastadoras O massacre causado pela ação direta De um tornado nível 5 Está vivo na lembrança Dos moradores de Joplin, Missouri O sul de Joplin foi arrasado Casas pelos ares Pessoas jogadas longe Com certeza mortos e feridos Tudo se foi, se foi Eu não sabia a gravidade Mas tínhamos sobrevivido A incidência direta Inacreditável Vejam as casas Foi quando vi pela primeira vez O que havia acontecido Com ventos A mais de 320 quilômetros por hora A energia liberada É equivalente A detonação De uma bomba De 10 toneladas Tem alguém aí? Olá Vem aqui querida Venha A casa não existia mais A cozinha tinha sido destruída E havia partes De outras casas Na nossa cozinha E no meio do entulho Dava pra ver um braço aqui Uma perna ali As famílias Começaram a chorar Deixando 158 mortos O tornado de Joplin É o mais fatal Dos registros modernos E com mais de 2,8 bilhões De dólares em danos Também é o mais caro Os 758 ciclones de abril Foram o maior número Registrado em um mês Por essas razões Karen Koshiba Classifica a temporada De tornados de 2011 Entre os 10 maiores Desastres naturais Além dos muitos tornados Nos meses de abril e maio Tornados atingiram áreas Habitadas E não era qualquer tornado Mas os tornados Com as maiores velocidades De vento São esses fatores Que tornam essa temporada Tão devastadora Total de tornados 1691 Custo 10 bilhões de dólares Número de mortes 550 Março de 2011 Um terremoto gigante Balança o mundo No próprio eixo O epicentro 65 quilômetros Da costa do Japão No Japão Há tremores Quase toda semana E uma incrível tecnologia Para prevê-los Minutos após o terremoto Um tsunami enorme É detectado correndo Em direção ao litoral Norte do Japão O que se segue Deixou o mundo abismado Destruição absoluta Nenhum prédio Ficou de pé O terremoto E tsunami japoneses De 2011 Foram os desastres naturais Mais caros De todos os tempos Razão pela qual A engenheira costeira Alison Raby Listou-os Entre os 10 Terremoto e tsunami No Japão O Japão tem um longo histórico Com ondas grandes A palavra tsunami Significa em japonês Onda de porto E devido a esse histórico O Japão tem um dos sistemas De proteção mais sofisticados Do planeta O Japão está localizado Sobre quatro grandes placas Tectônicas Por isso a área Tão volátil Geologicamente E os japoneses São tão preparados Para enfrentar Essa ameaça Então O que deu errado Em 2011 Os problemas Começaram Em 11 de março Os sistemas De detecção De terremotos Previram Um enorme tremor De 7,2 graus Avisos Foram emitidos Chris Olderson Mora no Japão Há 13 anos E aprendeu A encarar Esses tremores Como parte da vida Terremotos São tão comuns Que as pessoas Não se preocupam Muito Alguns são tão pequenos Que nem são comentados Outras pessoas Prestam alguma atenção Comentam rapidamente Com os colegas E voltam ao trabalho As 2 horas E 46 minutos Da tarde O terremoto Começa O tremor De 9 graus É 100 vezes Mais forte Que o previsto Você espera Que eles passem Como sempre Mas só cresceu Em força E intensidade De um modo Nunca presenciado Por ninguém É o maior terremoto Da história Do Japão Um dos 5 mais fortes Já registrados O epicentro Do terremoto Está a 65 quilômetros Da costa leste Do Japão Onde 300 quilômetros Da crosta terrestre Sobem 5 metros É um fenômeno sísmico Conhecido como Terremoto Megatrust Submarino A força das ondas De choque É tão enorme Que o Japão Se move 2 metros e meio E o eixo do planeta É deslocado Em 18 centímetros Apesar da magnitude Do tremor Medidas de prevenção Limitam o estrago O povo japonês É muito educado Com relação ao comportamento Durante esses desastres Embora houvesse preocupação Não havia o pânico esperado Tudo indica Que a tecnologia Protegeu os japoneses Mas o terremoto É apenas a primeira fase Do desastre duplo Que enfrentariam naquele dia O tremor Origina um tsunami Que se dirige Ao litoral norte Do Japão Alison Rabe Está estudando Porque os eventos De 2011 Se transformaram Em um dos piores Desastres do tipo A ponto de ficar Entre os dez Vamos simular Um Megatrust Usando esta prancha Articulada aqui Que representará A extremidade Da crosta Que se eleva Nesse tipo De ruptura Essa placa Vai saltar Repentinamente E levantar Uma enorme Massa de água 3, 2, 1 A céu aberto A onda inicial É relativamente Pequena Apenas um metro De altura Mas Ao se aproximar Da praia Em águas mais rasas A velocidade Diminui E a altura Aumenta Consciente De que terremotos Podem causar Grandes ondas O Japão Tem um sofisticado Sistema de alerta De tsunamis No Japão Quando há um tsunami Alertas São automaticamente Gerados E enviados A celulares E canais de TV Na mesma hora As pessoas Ficam sabendo No litoral Nordeste do Japão As pessoas Começam a evacuar As áreas Ou se dirigir A abrigos indicados O Japão Tem uma das costas Mais protegidas Do mundo Regriamos aqui Algumas partes Do litoral Japonês Rebe e sua equipe Reconstruíram Cidades específicas E suas defesas Para analisar Como receberam O tsunami Começamos aqui Na cidade de Kamaishi Kamaishi Possuía um porto De águas profundas E o quebra-mar Mais profundo Do mundo Isso protegeu As muitas fábricas De aço E uma grande População Mais ao sul Temos o assentamento De Minami San Liko E aqui Recriamos Uma das estruturas Verticais De evacuação Havia placas Claras Indicando que Subissem ali Para escapar Da onda Por vir E depois Passamos Para as planícies Costeiras Havia muros De sustentação De concreto E atrás Uma floresta De pinheiros Tudo para proteger O assentamento Os japoneses Se prepararam Para um risco Calculado As fortificações São projetadas Para aguentar Ondas de No máximo 12 metros De altura Mas o tsunami Que vem É um monstro Que chega A 40 metros Em Tóquio Chris Alderson Está chocado Com o que vê Vendo as imagens De centenas De milhares De pessoas Perdendo as casas E sendo arrancadas De suas vidas Cotidianas Foi algo Que nenhum De nós Compreendeu Alison Rabe Recria o tsunami Em miniatura Comparando As imagens De cada cidade Atingida Pelo tsunami Com as maquetes Essa demonstração Ajuda a explicar Por que As melhores Defesas Do planeta Falharam Tão drasticamente Além das árvores Não conseguirem Segurar a onda As toras Se somaram Aos escombros Tornando o tsunami Ainda mais fatal O abrigo Em Minami Sanhiku Permaneceu intacto Mas muitos Abrigos semelhantes Estavam próximos De mais da praia Mais de cem Terminaram Subversos E após A passagem Do tsunami O avançado Quebra-mar De Kamaishi Se despedaçou Para ajudar As vítimas Chris Alderson Foi ao norte Alagado Saímos Da nossa Vidinha cotidiana Na cidade grande E viajamos Para o que Parecia o cenário De um filme Pós-Holocausto De ficção científica Vimos pessoas Arrancadas De suas casas A magnitude Da destruição E da morte Havia um barco No meio da cidade E um caminhão Grande no telhado De uma fábrica Parecia outro mundo Foi difícil Acreditar Que essa era A nova realidade E o desastre Fica ainda pior Quando um reator Inundado Da usina De Fukushima Daishi Derrete No início Os relatórios Não eram confiáveis Não tínhamos Certeza Do alcance Da radiação Nem se a situação Ia piorar Ou ser controlada Graças a coragem Dos funcionários Da usina A situação Foi controlada O tsunami Gerou danos Equivalentes A mais de 200 bilhões De dólares Tornando-se O mais caro De todos os tempos A escala De destruição Foi absoluta Só havia militares Nas ruínas Marcando com bandeiras Os restos mortais De seres humanos E com um X Os carros Com corpos dentro O cheiro De decomposição Daquilo que o mar Destruiu Peixes Restos mortais Estava forte No ar É uma experiência Para a qual você Nunca está preparado Para Alison Raib Não é somente O custo Mas é a forma Como o tsunami Expôs a fragilidade Dos nossos mais sofisticados Sistemas de proteção Que coloca esse desastre Entre os dez maiores O Japão Supostamente Era a nação Mais preparada Do mundo Para sobreviver A um mega tsunami No entanto Mesmo eles Subestimaram O poder da onda Por essa razão Acredito que esse evento Seja um dos piores Desastres naturais Propriedades danificadas Mais de um milhão Custo Mais de 200 bilhões Número de mortes 15.883 1918 Um vírus Conhecido como Gripe Espanhola Se espalha rapidamente Pelo globo Dizimando todos Os países Onde chega O vírus mata Por volta De 30 milhões De pessoas Em menos de seis meses Cem anos depois Seus descendentes Letais Se tornam Uma das maiores Ameaças Que já enfrentamos O CDC Está trabalhando Em uma vacina A velocidade Com que a gripe Espanhola Mata milhões É a razão Pela qual O virologista Dr. Mike Leary Indicou-a Como um dos dez Maiores desastres naturais Gripe Espanhola Em 1918 A Primeira Guerra Mundial Estava chegando ao fim Por quatro anos O mundo se viu Em um conflito Centrado nos campos De batalha da Europa Cerca de nove milhões De soldados Perderam a vida Mas esses guerreiros Estavam para enfrentar Um inimigo bem mais mortal Que qualquer adversário humano Na primavera De 1918 Um surto de influenza Faz algumas vítimas Registradas Mas em meio Ao massacre Dos combates Tais baixas Não são prioridade Sem que a linha De frente note O vírus que causa a gripe Está se tornando Muito mais letal No próximo surto Da gripe No inverno Do mesmo ano Uma luz vermelha Se acendeu Mas desta vez Era diferente O desenvolvimento Da doença Era preocupantemente rápido Com algumas mortes Nas primeiras 24 horas Até mesmo Os médicos Preparados Para a guerra Se assustaram Com essa morte Terrível Os pulmões De muitas vítimas Continham Tanto líquido Que eram comparados Pelos patologistas Aos pulmões Dos afogados Era o início De uma pandemia Que afetaria Praticamente Todos os países Do mundo E deixaria Dezenas de milhões De mortos Nos países Em guerra As notícias Sobre o surto Eram limitadas Mas a doença Foi muito divulgada Na neutra Espanha Ganhando o nome De gripe espanhola Liri Acredita que as condições Nas trincheiras Podem dar pistas Sobre sua origem O surgimento De novas doenças virais Pode ser frequentemente Provocado por interações Entre grandes números De pessoas e animais Como porcos Quando humanos São infectados Por um vírus De gripe animal Uma cepa Totalmente nova Do influenza Pode ser criada Daí vem os nomes Gripe suína E gripe aviária Não é difícil De imaginar O surgimento De um novo vírus Durante a primeira Guerra Mundial Quando grandes Quantidades de soldados Se alojavam Próximo a animais Geralmente na presença De gases Que poderiam ser Mutagênicos Em um grupo Abarrotado de homens A doença se espalha No exército americano Um milhão de homens Se contaminam Com o vírus Mas a epidemia Nas trincheiras É só o começo Em 11 de novembro De 1918 A paz É declarada As tropas Retornam E involuntariamente Espalham a doença Por todo o globo Causando uma Pandemia Celebrações Em massa Aceleram a transmissão E cerca de Um bilhão De pessoas Metade da população Do mundo Na época Se infecta Um dos aspectos Mais assustadores Da epidemia De 1918 Foi a maneira Como derrubava Os mais jovens A mortalidade Entre 15 e 34 anos Era 20 vezes maior Que as outras gripes Porque a gripe espanhola Era tão fatal Para quem era Supostamente Mais saudável Compreender Como o vírus Ataca o corpo Pode ser a resposta A questão Da gripe espanhola E de outras pandemias É que o sistema Imunológico Ataca o revestimento Do pulmão E líquidos E fluidos Vazam As pessoas Começam a se afogar Nos próprios Fluidos Devia ser horrível De passar por isso E de observar Também Há muitas descrições Na literatura médica De pacientes Ficando lentamente azuis Enfermeiras e médicos Já sabiam Que esse era o fim E não era a exclusividade Dos mais fracos e velhos Muito pelo contrário Com certeza Ser jovem e saudável Contribuía Porque o que causava O dano aos pulmões Era, em parte O sistema imunológico E a chamada tempestade De citocina O sistema imunológico Começava a prejudicar Os pulmões O que permitia A entrada de líquidos E fluidos E o literal afogamento Os vírus Descendentes Da gripe espanhola Ainda arrebatam Vidas no século 21 Em 2009 A gripe suína H1N1 Mata mais de 500 mil pessoas Levando a Organização Mundial Da Saúde A dar o alerta De pandemia Mais alto A gripe suína É apenas uma Das muitas doenças Que remontam Ao surto Da primeira guerra mundial Outras doenças Podem ter feito Mais vítimas Mas nenhuma Com tal velocidade Em 12 meses A gripe espanhola Tomou a vida De 20 a 100 milhões De pessoas Potencialmente 10 vezes mais Que o número De mortes De soldados Durante 4 anos De guerra Nos Estados Unidos A epidemia Reduziu a expectativa De vida Em 10 anos São estatísticas Assustadoras Que colocam A gripe espanhola Na lista Dos maiores Desastres naturais Contaminação Global Pessoas infectadas 1 bilhão Número de mortes Até 100 milhões No verão De 1883 O vulcão Indonésio Krakatoa Está a cada dia Mais agitado Em breve Explodirá Em meio As águas Um espetáculo Terrível Que garantirá Seu status Emblemático O professor Nick Petford Lista Esse primeiro Desastre global Entre os 10 maiores Devido ao curso Dramático Que leva Ao nascimento Da vulcanologia Krakatoa 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 O vulcão O vulcão Em média, 4 metros por ano. Anak Krakatau é um clássico vulcão em forma de cone com pico. Mas em 1883, o vulcão Krakatoa continha três picos separados. As pessoas achavam que eram três pequenos vulcões. Grande equívoco, porque debaixo desses vulcões havia apenas uma câmara de magma que, quando entrou em erupção, liberou energia suficiente para explodir toda a ilha. Na época, centenas de europeus viviam na região, comercializando as especiarias que cresciam nos férteis solos vulcânicos. Mas havia um holandês, Roger Verbeek, que era geólogo e passou o verão anterior à erupção de 1883 estudando as ilhas. O relatório de Verbeek teve papel crucial no estabelecimento do legado do Krakatoa. Domingo, 26 de agosto de 1883. A calma da manhã é perturbada por uma grande explosão atrás da outra. Pistas de como a erupção de 1883 foi, podem ser observadas em Anak Krakatau, que foi assolada com enormes bombas de lava. Esta peça é grande, tem o tamanho de um carro, e ao meu redor há duas ou três bombas semelhantes. Mas em 1883, com Krakatau em plena erupção, o céu deve ter ficado cheio de centenas de bombas como esta, voando não apenas metros, mas dezenas de quilômetros. As duas da tarde, uma nuvem negra, três vezes maior que o Monte Everest, surge do vulcão. Sabemos através dos relatos de testemunhas oculares as consequências imediatas. O céu escureceu, o dia virou noite, porque muitas cinzas e poeira foram jogadas na atmosfera. Mas os efeitos foram sentidos muito além da Indonésia. As pessoas falavam de um pôr do sol estranho, com cores vivas, em Londres, Paris e Nova Iorque. Tudo isso tinha a ver com a erupção vulcânica de 1883. 27 de agosto, 5 da manhã. Quatro erupções monstruosas rasgam o vulcão. A força da explosão é 13 mil vezes maior que a da bomba lançada em Hiroshima. O som gerado é o mais auto-registrado na história. Jorram das erupções explosivas, bilhões de toneladas de rocha pulverizada, cinzas escaldantes e gás que corre para longe do vulcão. Calcula-se que esses fluxos piroclásticos têm força suficiente para escalar mais de 800 metros, duas vezes o tamanho do Empire State. Talvez esperassem que o fluxo piroclástico fosse contido ao atingir o mar, por causa da água, mas não é o caso. Algumas vezes, se forte e quente o suficiente, o fluxo piroclástico pode atingir o mar e continuar viajando. Forma-se uma fumaça diante do fluxo que o protege da água. Sabemos que foi o caso na erupção de 1883, porque naquela manhã, os moradores de um vilarejo chamado Kitimbang se reuniram para assistir ao espetáculo. Em minutos, a massa super rápida e quente de escombros cruza 40 quilômetros de água em direção a Kitimbang. Provavelmente, a última coisa que viram foi um fluxo piroclástico surgindo das ondas. Não queira ser pego num desses fluxos. Você é simultaneamente queimado, sufocado e surrado até a morte pelas pedras. Provavelmente, o desastre ainda não acabou. Durante os últimos espasmos, o vulcão Krakatoa ruiu no oceano. A queda gera um tsunami de proporções épicas que viaja a 320 quilômetros por hora. Em seu caminho, o pequeno assentamento javanês de Anger. Na costa oeste de Java, um farol holandês, muito semelhante ao que existe hoje, eleva-se sobre as construções ao redor. Construído para suportar as piores condições climáticas. Mesmo com o tsunami se aproximando, o guarda e sua família decidem permanecer no farol, para garantir sua operacionalidade. Nenhuma construção como esta, de aço reforçado, devem ter se sentido protegidos, até da onda mais poderosas. Mas além do poder da onda, há enormes pedaços de rocha do fundo do mar. Quando a onda bateu, tinha 40 metros de altura. São 130 pés, mais ou menos a altura que estou agora. A onda levantou do fundo do mar montes de corais e atirou-os contra a lateral do farol. Apesar de reforçado por uma viga de aço, o farol desabou. Esses tijolos são o que restou do desafortunado farol. Milagrosamente, o guarda do farol sobreviveu. Mas a esposa e a criança sucumbiram na água, junto com dezenas de milhares de pessoas. É o tsunami criado por um vulcão mais destrutivo da história. No pôr do sol de 27 de agosto de 1883, o Krakatoa não existe mais. O vulcão explodiu e se extinguiu. Além da erupção vulcânica espetacular, o Krakatoa é importante por outras razões. Pouco antes da erupção, cabos telegráficos submarinos haviam sido colocados entre Jakarta e o resto do mundo. Quando houve a erupção, as pessoas puderam acompanhar em tempo real como faríamos hoje pela internet. Nesse sentido, o Krakatoa foi o primeiro desastre global registrado. O geólogo holandês Roger Verbic também exerceu um papel crucial na elevação do status do Krakatoa. Após a erupção, o relatório dele foi tão criterioso que serviu de base para uma nova ciência, a vulcanologia. Por essas razões, o Krakatoa está entre os dez maiores desastres naturais de todos os tempos. Altura da nuvem de cinzas, 80 quilômetros. Força da explosão, 195 megatons de TNT. Número de mortes, mais de 36 mil. Em 24 de agosto de 2005, uma tempestade tropical se forma sobre as Bahamas. Cinco dias depois, deixará a cidade de Nova Orleans em ruínas. Tudo se foi em um piscar de olhos. Uma sucessão de eventos naturais e erros humanos conspirarão para fazer do furacão Katrina o mais dispendioso do mundo. Tudo se foi. Por essas razões, o meteorologista Tim Marshall acredita que esse desastre deve estar entre os dez maiores. Furacão Katrina Nova Orleans é uma cidade cercada por água. Há 300 anos, era apenas um assentamento na barragem do rio Mississippi, muito acima do nível do mar. Mas, com o passar do tempo, expandiu-se pelos pântanos, mangues e hoje as pessoas vivem abaixo do nível do mar na maior parte da cidade. Com grandes áreas da cidade abaixo do nível do mar, as pessoas estão especialmente vulneráveis às furacões. Não são apenas os ventos fortes que tornam esses sistemas frontais tão perigosos, mas a massa de água que é jogada chamada maré de tempestade. Muitas mortes em furacões se dão por afogamento. No dia 24 de agosto de 2005, o Centro Nacional de Furacões está rastreando a tempestade tropical que se tornará o Katrina. Quando o Katrina se formou, não havia nada de excepcional. Até aquele momento, era muito semelhante aos outros. A tempestade repentinamente se intensifica para a categoria 1. Nossa conduta naquele momento foi tratá-lo como um furacão normal, como muitos que já vimos. Como todos os furacões, o Katrina se forma quando uma massa de ar quente sobe do mar e cria ventos fortes e nuvens carregadas de umidade. Alimentado pelas águas extraordinariamente quentes do Golfo do México, o Katrina cresce rapidamente e vira um furacão poderoso. No Centro de Meteorologia, o Katrina toma conta das telas. As imagens de satélite revelaram um olho enorme. Nesse momento, ficou claro que estávamos lidando com o furacão categoria 5. Os dados apontam que o Katrina atingirá Nova Orleans em menos de 24 horas. Tínhamos que começar a emitir alertas e pronunciamentos. Ordena-se que todos evacuem a área imediatamente. Quem pode, foge. Um milhão de pessoas deixam a cidade. Mas muitos não têm condições de sair. Stanley e Beth Stewart moram no Baixo Distrito 9. Decidimos que não tínhamos condições financeiras de ir a lugar nenhum. Escolhemos ficar, rezar e torcer pelo melhor. Éramos 13 pessoas em praticamente dois cômodos. Ficamos de cócoras. Mais de 100 mil pessoas ficaram para trás, esperando o que a natureza mandaria. Cobrimos então a porta com toalhas para impedir que a água pudesse entrar. com um longo histórico de furacões, Nova Orleans é cercada por 560 quilômetros de diques de proteção. Diques são feitos de barro e areia. O problema é que em todas essas extensões de diques, alguns eram altos e outros baixos. Então estavam afundando. Para piorar, os diques não foram projetados para suportar um furacão da intensidade do Katrina. 29 de agosto, 6 horas e 10 minutos da manhã, chega o furacão Katrina com velocidade de 210 quilômetros por hora. com ondas de até 8 metros de altura, é a maior tempestade a castigar a costa do Golfo dos Estados Unidos. Nova Orleans é inundada. Ouvimos as ondas passando por cima do telhado. Quem ficou preso ali não sabe o que fazer. Não entrem em pânico. Mantenham as crianças abaixadas. meu irmão olhou para mim e eu disse, temos que rezar porque o que vemos parece ser o nosso último dia no planeta. Duas da tarde, os moradores do Baixo Distrito 9 têm um problema grave. Está tudo inundado por aqui. Estamos com muitos problemas, muitos problemas. Algumas pessoas naquele momento estavam debaixo de 6 metros de água. alguns amigos que ficaram em casa perderam a vida. 30 de agosto, o furacão vai embora. Os principais meios de comunicação estão fora de serviço. Nos perguntávamos se éramos apenas nós ali ou se tinha sobrado mais alguém. com a maior parte de Nova Orleans debaixo d'água, os serviços de emergência ficam perdidos. Conseguiram nos passar por rádio. O dique do canal da Rua 17 estourou e a água até o telhado das casas em Lakeville. Minha vida mudou naquela hora. Todo mundo entendeu que a situação era completamente nova. A cidade estava inundada. Chris e seus colegas enfrentam um desastre de proporções épicas. Por todo o lado, havia corpos flutuando. faltou médico legista para tantos mortos. Os sobreviventes estão acampados no superdome e no centro de convenções. As condições no centro de convenções estavam insuportáveis. As pessoas achavam que o abrigo teria luz, comida, roupas ou água, mas não havia nada. as pessoas foram literalmente abandonadas nas ruas. As mais de 46 mil pessoas não tinham opção a não ser se virar. As pessoas morriam por falta de recursos. Nós pensávamos, meu Deus, será o fim do planeta? Será o fim da vida? O fracasso das autoridades em resgatar e evacuar a área maximizou ainda mais o desastre. O que pegou todo mundo de surpresa foi a inundação. Ninguém esperava que 80% da cidade ficasse debaixo d'água. Passada quase uma década, um em cada cinco moradores ainda não retornou. E grandes áreas da cidade permanecem em ruínas. Estou passando pelo Baixo Distrito 9, uma das áreas mais violentamente afetadas pelo furacão Katrina. As pessoas não voltaram para a maioria das casas. Foram abandonadas e estão se deteriorando. É triste porque um bairro inteiro sumiu. Vai levar uma geração ou mais para reconstruir essa região. Duas semanas após o Katrina submergir Nova Orleans, o presidente George Bush se desculpou pela falha na administração das consequências do desastre. O impacto do erro humano é a razão pela qual Tim Marshall coloca esse desastre entre os dez maiores. O furacão Katrina foi um desastre natural, mas que foi maximizado pelos efeitos do homem. O que aconteceu no Katrina chamou nossa atenção. Hoje, os diques são mais altos e talvez até mais resistentes. Mas esse desastre pode e vai acontecer novamente. Inundação de Nova Orleans, 80%. Custo, 108 bilhões. Número de mortes, mais de 1.700. A Terra era assim no fim da última era glacial. O hemisfério norte coberto de gelo. A Europa praticamente irreconhecível. Mas evidências sugerem que o mapa mundo está prestes a ser redesenhado por um mega dilúvio de proporções bíblicas. O oceanólogo Simon Boxall fica fascinado com a ideia de uma enchente que alterou o planeta e a indicou para a vista dos 10. A Grande Enchente Esse desastre começa há 10 mil anos no final da última era glacial. Uma geleira gigantesca cobrindo a área que hoje é o Canadá está derretendo. Com o de gelo forma-se um vasto lago de água doce maior que o Texas. Certo tempo a água foi contida por um paredão de gelo. Mas há 8.500 anos esse gelo cedeu despejando essa massa de água colossal nos oceanos de todo o mundo. O impacto nos níveis do mar que já se levavam foi drástico subiram de um a dois metros em um curto período de tempo. Se isso acontecesse hoje na mesma velocidade devastaria Londres Nova York na verdade impactaria todas as nações litorâneas do mundo. E no passado a elevação do nível das águas que se espalharam pelo planeta também pode ter levado a um desastre. Porque segundo alguns estudos a área hoje coberta pelo Mar Negro era lar de uma das maiores populações da época. Há 9 mil anos aqui havia um vale enorme que dava em um lago de água doce gigantesco. Havia vários assentamentos fazendas uma população de mais de 100 mil pessoas mas tudo isso mudou com a enchente. O Mediterrâneo começa a transportar por causa da mega enchente e inunda a região transformando uma terra fértil em um mar de água salgada. Simon Boxall se encontra com Konstantin Tcherev que em 2011 participou de uma pesquisa do Mar Negro que o levou a uma descoberta surpreendente. Quando escaneamos o fundo do mar encontramos uma formação muito incomum. um tipo de morro circular pouco comum no Mar Negro. Então decidimos mandar uma sonda para pegar uma amostra. Ao examinar cuidadosamente a amostra os cientistas fizeram uma descoberta inesperada minúsculos pedaços de madeira. Quando analisamos a madeira e datamos com o carbono descobrimos que era de 9 mil anos atrás. De onde acham que veio? O cenário mais empolgante é que esse morro submerso seja um assentamento humano porque o tamanho o formato e a altura batem exatamente com os assentamentos de terra encontrados em todo o leste europeu. Tcherev está certo de que a área que hoje está debaixo de 90 metros de água já foi terra firme. Tenho certeza absoluta disso. para saber mais sobre o povo que habitava a região quando houve a enchente Simon Buxell teve raro acesso a um incrível achado arqueológico. Foram desenterrados de um cemitério vizinho de 6 mil anos atrás mais de 200 esqueletos junto com um espetacular tesouro em ouro. O especialista Risto Smolinov acredita que joias feitas com tamanha precisão são prova de uma civilização avançada. Por exemplo, estes são dois objetos em ouro separados e muito diferentes. No entanto, se encaixam perfeitamente. Isso é mais do que se espera de uma cultura de 7 mil anos. É uma supercultura. É incrível ver a precisão das medidas em uma cultura tão antiga. Risto acredita que essa supercultura vivia na passagem da mega enchente. E acredita ainda que o êxodo desse povo teve um papel crucial no desenvolvimento da civilização ocidental. Acho que a migração dessa supercultura devido aos eventos catastróficos que ocorreram é responsável por uma migração do conhecimento também. Se Smolenove estiver certo, é possível que a dispersão dessa antiga civilização tenha plantado a semente das culturas egípcias grega que se desenvolveram dois mil anos depois. Simon Boxall está convencido do efeito profundo que essa mega enchente teve na humanidade. Essa enchente dispersou uma civilização prolífica, provavelmente uma das primeiras que conhecemos. Mas essa enchente pode ter catalisado nossa civilização moderna. Por essa razão, acredito que essa enchente do passado mereça estar entre os dez maiores desastres naturais do mundo. Volume de água, 10 milhões de quilômetros cúbicos, elevação do nível do mar um metro e meio, pessoas desalojadas quase 150 mil. 1906, São Francisco é a maior e mais poderosa cidade da costa oeste dos Estados Unidos. Mas esses habitantes não sabem que estão vivendo sobre uma bomba-relógio. Tudo está prestes a mudar com um grande tremor. O sismólogo Thomas Jordan elegeu entre os dez maiores esse evento, que sacudiu a Terra porque ajudou a desvendar os segredos internos do nosso planeta e revolucionou nosso entendimento sobre como podemos nos proteger dessas forças letais. Terremoto em São Francisco 1906 Dias de hoje em São Francisco As famosas ruas em Zig Zag são uma pista de quão geologicamente ativa é a região. As ladeiras em São Francisco e pela Baía de São Francisco nos fazem lembrar que as forças que dão origem a elas são as mesmas que deram origem ao terremoto de 1906 Na época é claro que as pessoas não compreendiam que esta linda topografia estava relacionada a terremotos Isso se tornaria evidente em 18 de abril de 1906 Na noite de 17 de abril o famoso tenor Enrico Caruso se apresenta na ópera de São Francisco Em poucas horas a cidade orgulhosa se transformará em uma área de desastre À cinco da manhã estava tudo calmo e de repente às cinco e doze veio o terremoto Um terremoto de 7,8 graus sacode a cidade As ruas se racham e as pessoas entram em pânico As pessoas perceberam que era um terremoto mas poucos compreendiam de onde vinha e o que aconteceria em seguida Prédios que não foram projetados para suportar terremotos desabam A prefeitura era o maior prédio a oeste do rio Mississippi O que os homens levaram 25 anos para construir o terremoto destruiu em dois minutos Os moradores não têm que lidar apenas com a destruição de suas casas Os tremores racham encanamentos de gás Basta uma faísca para incendiar tudo Em poucas horas o inferno consome São Francisco Provavelmente se iniciaram uns 50 incendios nessa região de São Francisco que se uniram para formar uma fogueira gigantesca que consumiu só no primeiro dia todo o centro comercial da Market Street E as chamas se espalharam no segundo e terceiro dia a oeste e norte até Fisherman's Wharf Durante aqueles três dias a cidade foi praticamente destruída pelo fogo Após três dias o fogo se extingue sozinho deixando um cenário de destruição total 80% da cidade está em ruínas Mas o que houve em seguida é o que coloca o terremoto de 1906 entre os dez maiores desastres Três dias após o terremoto de 1906 antes mesmo dos incêndios de São Francisco se extinguírem George Pardee governador da Califórnia nomeou uma comissão especial para estudar o terremoto e aprender com o ocorrido Ficou a cargo do professor Andrew Lawson e sua equipe da Universidade de Berkeley conduzir o primeiro estudo abrangente sobre um terremoto O relatório de Lawson em dois volumes representa um avanço incrível no entendimento de como os terremotos funcionam Na época se pensava que a falha geológica que fica próxima a São Francisco tivesse sido causada pelo tremor Mas o relatório de Lawson confirmou que era exatamente o contrário Ele culpou a falha de San Andreas pelo desastre de 1906 É uma revelação que ajudou os geólogos como Alan Lester a compreender melhor o mecanismo dos terremotos O desastre O desastre do terremoto de 1906 acabou sendo um grande aprendizado para os geólogos sobre como as grandes falhas como a de San Andreas se movem Falhas transcorrentes como a de San Andreas tem a capacidade de produzir muita tensão e estresse dentro da terra É como pegar um graveto e envergá-lo deformando-o cada vez mais Se essa força for aliviada o graveto volta é elástico Mas há um ponto em que se a força for grande demais ele se quebra Foi o que ocorreu em 1906 e com a maioria dos grandes terremotos que ocorreram na região de San Andreas Chegou a um ponto em que a terra não suportou mais a tensão criada e quebrou Graças ao relatório de Lawson hoje podemos identificar zonas de grande risco E construir prédios pensando na segurança Para Thomas Jordan essa habilidade de superar os perigos de um terremoto remonta ao nascimento da sismologia moderna No meu ponto de vista o terremoto de 1906 é o mais importante porque aprendemos pela primeira vez fatos importantes sobre a ocorrência dos terremotos e com esse conhecimento esperemos conseguir evitar o tipo de destruição que São Francisco viu naquele dia terrível Magnitude do terremoto 7.8 Desabrigados 225 mil Número de mortes 3 mil 7 de junho de 1783 Por semanas um estrondo soando das profundezas da terra perturbou a paz do interior da Islândia Em 24 horas a terra se rasgará e se transformará em um inferno É o início de um cataclisma tóxico que tragará o hemisfério norte fazendo inúmeras vítimas da Europa à Ásia Embora esse desastre seja relativamente desconhecido o vulcanólogo Thor Tordason o classifica como a erupção vulcânica mais fatal de todos os tempos e o elenca entre os dez maiores Erupção na Islândia 1783 Localizada bem na dorsal mesoatlântica onde duas grandes placas se encontram a Islândia é um dos locais mais vulcânicos do planeta Em 1783 as placas estavam especialmente agitadas Ao se separarem violentamente uma rachadura de 30 quilômetros conhecida como fissura de laque se abre na superfície terrestre Ao longo de sua extensão 130 crateras efervescentes jorram bilhões de toneladas de rocha fundida e continuará assim por oito meses ardentes É a maior erupção na Terra dos últimos 500 anos o que faz do laque um dos grandes da história Com a erupção do laque mais de 40 bilhões de toneladas de lava jorram da fissura suficiente para tragar uma cidade do tamanho de Chicago Normalmente quando a lava exposta ao ar se resfria e solidifica o que limita a distância alcançada Mas a lava do laque conseguiu viajar por centenas de quilômetros graças a um sistema subterrâneo Com o guia local Bjorn Jorson Thor explora os vestígios da rede subterrânea conhecida como tubos de lava Essas cavernas se formam quando as camadas mais extensas de lava criam uma crosta que protege o fluxo das rochas fundidas do ar frio Vejam isso O nível do rio de lava aqui e aqui em cima parte do teto está derretendo Dá para ver as gotinhas caindo Isso mostra como esse ambiente era quente como a lava e os gases acima da lava são quentes Para formar isso tem que ser 1100 graus Celsius Este é o segredo dos longos fluxos de lava Quando a lava é transportada por esse tipo de sistema permanece fluida e quente por todo o caminho até sair do sistema de transporte Viajando pelos tubos a lava do laque percorreu 60 quilômetros antes de voltar à superfície No total as rochas fundidas arrasaram 20 vilarejos O laque também libera milhões de toneladas de cinzas e gases tóxicos contaminando o solo e as plantações Três quartos das ovelhas da Islândia e mais da metade de toda a criação morrem E as pessoas também Devido a fome e as doenças 21% da população da Islândia sucumbiu em consequência da erupção do laque Mas a erupção do laque teria um efeito ainda mais desastroso no resto do mundo Embora remotos os vulcões islandeses podem produzir consequências à distância como provado por eventos recentes A nuvem do laque tomou boa parte do hemisfério norte carregando algo muito mais letal que apenas cinza mais de 120 milhões de toneladas de dióxido de enxofre foram emitidos e reagiram com a atmosfera produzindo aerossóis sulfúricos Os aerossóis bloquearam o calor do sol derrubando a temperatura global Na Europa o frio levou a escassez insuportável de alimentos Alguns especialistas acreditam que isso motivou camponeses famintos a se revoltarem na França o que levou a revolução francesa de 1789 Do outro lado do Atlântico as temperaturas também caem drasticamente Na fronteira leste dos Estados Unidos o inverno de 1783 e 84 é o mais longo e severo já registrado Fez tanto frio que as pessoas viram gelo no rio Mississipi A influência nociva do laque no clima bagunçou o ciclo das monções levando a um colapso generalizado das safras Um sexto da população do Egito e muitos por toda a Índia e Norte da África morreram de fome No total o laque deve ter causado a morte de mais de 2 milhões de pessoas em 1783 Apesar da localização remota o laque exerceu um grande impacto em todo o planeta alterou o clima global e causou fome mortal até na África e na Ásia O impacto na natureza na atmosfera no clima nas pessoas e na história na minha opinião torna esse um dos desastres naturais mais importantes Duração da erupção 8 meses Lava lançada 42 bilhões de toneladas número de mortes mais de 2 milhões 26 de dezembro de 2004 Turistas relaxam nas praias do Oceano Índico Em apenas 3 horas a vida de centenas de milhares de pessoas será extinguida Pelo tsunami mais mortal já visto Esse é o desastre que o especialista em tsunami José Borreiro escolheu para os 10 maiores Terremoto e tsunami do Oceano Índico Eu estou em Banda Asha extremo norte da ilha de Sumatra que dá para o Oceano Índico Este lugar sofreu um dos piores tsunamis da história da humanidade O Oceano Índico banha a Ásia a África e a Austrália Em dezembro de 2004 milhões de pessoas curtem o Natal nessas praias incluindo Steve Gill a esposa Rita e a enteada Charlotte que estão de férias na Tailândia Nós havíamos programado de fazer uma ceia de Natal tradicional Era tudo novo acolhedor chegava a ser rudimentar e muito tranquilo idílico eu diria Na cidade indonésia de Banda Arte o morador Eddie Kenslow visita amigos e famílias Fui dormir na casa de um amigo e a casa desse amigo era próxima da casa da minha irmã As 8 da manhã do dia 26 de dezembro de 2004 tudo mudou Próximo a praia onde a placa australiana entra embaixo da placa eurasiana mais de mil anos de estresse tectônico foram liberados em questão de segundos O terremoto tem magnitude de 9,1 O terceiro maior já registrado A placa eurasiana sobe 20 metros deslocando bilhões de toneladas de água A onda resultante viajou a leste para a Tailândia e a Indonésia e a oeste para a Índia e Sri Lanka E no caminho do tsunami estavam milhões de pessoas Chegando a 800 km por hora o tsunami levará 30 minutos para atingir a costa de Sumatra Cerca de uma hora depois chegará a Tailândia Apesar de terem sentido o terremoto sem nenhum sistema de alerta de tsunami as pessoas no litoral do Oceano Índico não se atentam para a ameaça Vi prédios destruídos e claro ficamos com medo mas não sabíamos que tinha sido um tsunami Para quem está de férias na Tailândia o primeiro sinal do desastre iminente é a estranha visão do oceano desaparecendo A Bahia ficou vazia Eu só vi as pedras Até o Yacht Club e do outro lado também Não havia mais nada Uma das imagens mais marcantes e dramáticas do tsunami de 2004 foi o recuo do mar deixando toda a orla exposta Esse fenômeno se chama descida e é causado pelos deslocamentos tectônicos próximos à praia Com uma parte da placa erguida outra parte mais próxima do litoral afunda e a água preenche esse buraco causando o recuo do mar Se as pessoas tivessem percebido que esse era um sinal do tsunami talvez mais vidas tivessem sido poupadas Nessa hora as pessoas deveriam ter começado a correr mas a visão curiosa atrai as pessoas à praia Era bizarro mas fascinante Cheguei a sair rapidamente para olhar mas lá fora pensei isso não está certo está errado não sei exatamente como mas está errado Quando muitos resolveram reagir era tarde demais Eu minha esposa e minha enteada conversamos sobre o que fazer mas basicamente não conseguimos realizar As 8 e 15 da manhã o tsunami atinge o norte de Sumatra A cidade de Banda Ache lar de mais de 250 mil pessoas vivencia toda a sua força Estou no centro comercial de Banda Ache e foi desta esquina que algumas das imagens mais dramáticas do tsunami foram feitas Na rua atrás de mim o tsunami vem subindo formando um canal entre os prédios Vendo o vídeo vemos que o tsunami avança devagar por isso as pessoas conseguem escapar simplesmente correndo ou andando Mas essa região de Banda Ache é muito distante do oceano e as pessoas não sabiam o que fazer A profundidade e velocidade aumentam tanto que o único jeito é subir em algum lugar e foi isso que esse cinegrafista Amador fez ele subiu aqui E sobreviveu Entretanto milhares de pessoas naquele dia não conseguiram subir e morreram nas ondas Cheia de bilhões de toneladas de escombros a onda é um ariete incontrolável Eddie Quenslow é um dos muitos que se protegeram na grande mesquita vinham materiais como ferro pedras rochas camas camisetas motos carros havia pessoas no meio daquela água e todo tipo de material A onda do tsunami passou por aqui esses prédios são construções fortes de concreto muitos não foram derrubados pelo tsunami mas a água correu por eles entre eles e na verdade formou-se um canal aumentando a velocidade e profundidade as águas aqui não passaram do primeiro andar não passaram de dois metros e meio três muitos conseguiram escapar apenas subindo para o segundo andar como o cinegrafista fez na esquina eu pensava vou morrer e vi que muita gente precisava de ajuda mas eu não podia ajudar porque era gente demais eu vi muitos bebês claro que precisavam de ajuda às vezes eu pegava e colocava no alto não sabia onde pôr não havia lugar estava tudo inundado era água por toda parte 30 minutos após atingir Banda Arte o tsunami devasta a ilha tailandesa de Phuket entre o bangalô de Steve Gill está bem no caminho acho que paramos de falar quando ouvimos o bramido do mar não dava para ver ainda só vimos a onda quando olhamos para o corredor entre os dois prédios estava viajando a uma velocidade estimada de 300 a 500 km por hora isso foi a paisagem foi coberta pelas águas 9 metros de altura naquele momento não havia o que fazer nada lembro de ser atingido pelas águas para falar a verdade eu não tinha nenhuma esperança de sair dessa era o fim de tudo era tamanho poder que não há espaço para um plano de fuga não há planos não há planos para o futuro eu fui encontrado parado em meio aos destroços a uns 500 metros embora logo tenha encontrado a enteada Steve nunca mais veria a esposa viva nos 20 minutos seguintes 3 ondas gigantes de até 10 metros vão de encontro ao pequeno resort mil toneladas de água invadindo cada metro de litoral praia a praia onda a onda o tsunami traz morte e destruição na tailândia faz mais de 5 mil mortos e 3 mil desaparecidos na indonésia o tsunami acabou com banda arte eu não conseguia entender porque eu perdi meu melhor amigo eu fiquei pensando porque Deus não me levou no lugar dele e minha tia também não encontramos os corpos deles meu primo muitos primos faleceram e não encontramos os corpos no total as ondas atingiram 14 países do oceano índico fazendo vítimas até mesmo na áfrica o número de mortes final fará do tsunami de 2004 o mais letal de todos passada uma década as ruas de banda arte estão cheias como sempre e lições foram aprendidas prédios como este foram construídos por toda a região para servir de refúgio seguro caso surja outra onda assassina para José Borreiro são uma lembrança poderosa da razão pela qual ele considera esse desastre um dos piores de todos a combinação de um terremoto excepcionalmente grande e um tsunami que causou um número de mortes tão devastador em tantos países torna o tsunami do oceano índico de 2004 um dos dez maiores desastres naturais magnitude do terremoto 9.1 desabrigados mais de um milhão e meio número de mortes mais de 220 mil o ano é 1348 por todo o mundo as pessoas contraem uma estranha doença morre tanta gente que a população da terra fica próxima da extinção é um assassino ancestral que até hoje pode atacar sem aviso prévio eu não podia mexer um dedo não conseguia comer beber mexer o globo ocular nem piscar a historiadora Susana Lipscomb elegeu a calamidade apocalíptica da peste negra como o maior dos dez desastres naturais a peste negra o ano é 1348 um dos mais extraordinários e para historiadores como eu um dos mais fascinantes episódios da história mundial está prestes a ocorrer comenta-se por toda a Europa medieval que pessoas estão morrendo de uma praga estranha chegando a Inglaterra estava em Londres e a grande população de Londres não podia fazer nada para contê-lo estranhas protuberâncias negras aparecem no pescoço e virilha das vítimas chamados bubões daí o nome peste bubônica em dez dias de desenvolvimento dos sintomas mais da metade dos infectados tem uma morte agonizante mas a peste bubônica não é uma doença que ficou no passado foi o que John Toll descobriu quando desenvolveu sintomas estranhos na viagem de férias para Nova York pegamos um táxi e fomos ao médico do seguro eu já estava tão mal que não conseguia sentar na cadeira da sala de espera eu me deitei no chão só com uma olhada o médico disse você está com a peste bubônica com a condição piorando rapidamente John e a esposa Lucinda correram para o hospital naquele momento eu já estava totalmente passado sugeriram que eu fosse colocado em coma induzido Lucinda e eu conversamos um pouco achamos que seriam dois ou três dias acabaram sendo noventa dias quando ele estava dois dias em coma as extremidades dele começaram a ficar pretas mãos e pés hoje no ocidente as chances de pegar a chamada peste negra são mínimas mas no século 14 as condições eram perfeitas para a peste se espalhar rapidamente a população mundial se expandiu drasticamente nos séculos passados Londres passou de uma população de 15 mil no século 12 para 80 mil nos anos de 1300 e todo o mundo apinhado entre o rio e as antigas muralhas romanas Londres estava mais populosa do que nunca condição ideal para o surgimento de uma epidemia as condições eram péssimas sem um sistema de esgoto dejetos humanos e animais corriam pelas ruas como um rio apesar da sujeira a Londres medieval é um próspero centro internacional de comércio como hoje isso aqui parece totalmente moderno mas o comércio faz parte de Londres desde a era medieval a cidade era lotada era um centro comercial devido a demanda por sedas e especiarias surgiu o comércio internacional Londres estava cheia de importações exóticas e pessoas de todo o mundo além de mercadorias e pessoas Londres também estava recebendo algo indesejado algo trazido ao litoral inglês o comércio internacional abre portas para um novo visitante estrangeiro o rato preto asiático que prolifera nas ruas imundas de Londres no dorso desses ratos pulgas que hoje sabemos carregam no estômago a bactéria da peste e hercínea pestes mas no século 14 sem o conhecimento da origem da peste as pessoas estão indefesas a essa ameaça invisível quando a doença chegou se espalhou por essa população amontoada e fez um enorme estrago embora pouco comum ratos com pulgas infectadas ainda são encontrados em regiões dos Estados Unidos vivemos num sítio de dois hectares na zona rural e deve ter centenas de roedores nesses dois hectares um terço deles pode ter a peste basta uma picada de pulga infectada o sistema imunológico de John não tem como impedir a reprodução da bactéria com John ainda em coma Lucinda tem que tomar uma decisão de vida ou morte a Lucinda me acordou dia 14 ou 15 de janeiro e disse querido eu te amo hoje é dia 15 de janeiro e suas pernas foram amputadas se eu não tivesse permitido acho que John não estaria vivo e eu estava determinada a fazer tudo que estivesse ao meu alcance para que ele vivesse então foi muito muito difícil e horrível mas tomei a decisão e autorizei que amputassem as pernas dele embora a ciência tenha evoluído muito no combate à peste John Toe é a prova de que essa doença ainda pode causar efeitos terríveis na Europa do século 14 só resta enterrar os mortos a exumação de vítimas da peste indica a terrível velocidade com que a doença mata assim que transpõe as muralhas da cidade este é o esqueleto de uma vítima da peste do século 14 sim é é uma mulher e foi encontrada no cemitério de East Smithfield imagino que ela seja uma entre muitos sim só nesse local encontramos 600 mas acreditamos que vários milhares foram enterrados foi uma alta e rápida mortalidade na Inglaterra mais de um quarto de toda a população sucumbe a peste negra com um número tão elevado de mortes como fizeram com tantos cadáveres em catástrofes como essa imaginamos as pessoas sendo amontoadas em grandes covas enterradas aleatoriamente mas o interessante de East Smithfield é que as pessoas foram acomodadas de modo muito organizado e cuidadoso tentaram seguir o padrão do sepultamento cristão tentaram manter certo grau de normalidade durante o terrível epicentro da catástrofe quando a peste negra se abrandou havia matado um em cada três europeus o equivalente a mais de 240 milhões hoje em dia o número de mortes o custo e o legado desse desastre não tem precedentes a peste negra foi o desastre mais profundo que a humanidade já enfrentou os sintomas eram terríveis e degradantes a doença causava medo e humilhação e era repentina e letal número de mortes 200 milhões foi a pandemia mais grave e o pior desastre natural que a humanidade viveu não é à toa que ainda nos choca 700 anos depois os dez maiores desastres naturais têm pouco em comum são meteorológicos biológicos geológicos atingiram todos os continentes e causaram terror inimaginável ninguém em lugar algum está a salvo mas ainda estamos aqui nós somos os sobreviventes uma espécie inigualavelmente adaptável mas temos que ouvir os alertas da história e nos preparar para os desastres futuros porque eles voltarão a acontecer sistema onde assistem o seu canal no youtube o seu canal o seu canal Obrigado.